Vider Lara hoje, o jogo importantíssimo pela equipe do Alvinegro, tudo ou nada, próximo domingo, sai aí o classificado pra próxima fase. Tudo nada, né? E o Enivaldo Domício, ele traz um tema muito interessante desse detalhe, né? A atenção que nós falávamos também antes do jogo, não só eu, mas Jorge Moraes, o André também citou isso, né? Na semana passada, quando nós projetávamos essa primeira partida, que a atenção, ela vai ser muito importante. O Asa precisa ficar atento, observar, e quando a gente coloca a atenção, pode até parecer óbvio, né? Mas estamos falando de situações que podem ser evitadas. Se o Asa, por exemplo, puder evitar faltas próximas a áreas, a área, a área, se o Asa pode, na dinâmica do jogo, de maneira inteligente, manter mais a posse de bola no campo de defesa do adversário, isso é claro, gente, é óbvio que você, nos riscos que se tem de construir situações pra que o adversário venha tirar proveito, isso acaba ficando em uma margem mínima. Quanto mais tempo você trabalhar a bola no campo de defesa do adversário, mais distante o adversário ficará de fazer o gol. E o Asa precisa ser inteligente nesse ponto, precisa ser inteligente pra saber que vai ter noventa minutos pela frente, não vai ter trinta nem quinze pra poder sair desesperado, pra poder fazer o gol a todo custo. Então, é esse detalhe que o Erivaldo Domício, ele, ele, ele coloca troca, que o Asa precisa ter essa atenção redobrada. A pergunta que o Eduardo Cardeal fez, pra mim, foi muito pertinente, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que o 13 protestou, a ideia que se constrói é de que um árbitro vai pra poder meio que compensar um erro que aconteceu com a equipe do Asa. Um erro que o passa, por exemplo, que não tem nada a ver, mas que o Asa tirou proveito de uma situação, pelos próprios méritos. E aí é onde entra essa questão, né? De que fato a equipe do 13 vai tentar fazer com que esses holofotes, essa reclamação, ela possa ser positiva, pra que o time possa sair pra cima e conquistar essa classificação. Então, o Asa precisa ficar atento pra essas questões. Os bastidores, eu não tenho capacidade nem de mensurar, de alcançar o que pode acontecer e o que pode estar sendo discutido nesse sentido, mas a atenção é importante, pra que o Asa possa voltar com essa classificação no próximo domingo.